Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Como vocês bem sabem, mas eu gosto de reforçar, eu amo construir placas de circuito impresso com um toquezinho artístico. Eu já compartilhei com vocês várias placas que eu desenvolvi por aqui, inclusive eu recebi recentemente um lote de placas de circuito impresso que eu fiz o Open Box junto com vocês, de diversas placas que a gente construiu durante 2021 e que só agora eu mandei serem fabricadas lá na PCBWay e recebi todas essas placas que a gente desenvolveu durante o ano. E eu não sei, mas eu sinto ainda alguma coisa muito... Sabe, algo me atrai muito em utilizar essa tecnologia de desenvolvimento de placas de circuito impresso para fazer uma coisa muito diferentona, muito artística. Tu compartilha comigo dessa mesma atração por esse tipo de projeto? Me deixa aqui nos comentários. E uma das placas que a gente desenvolveu durante 2021 e que eu compartilhei em vídeo aqui com vocês, a construção desse projeto, foi uma plaquinha inspirada em um acessório que o Gauleis estava utilizando em uma das apresentações que ele fez. Já compartilhei com vocês também que eu não sou uma pessoa que acompanha tudo que o Gauleis faz, mas eu gosto bastante de assistir quando ele participa de algum tipo de entrevista, algum tipo de apresentação, podcast. Eu admiro bastante o trabalho dele, admiro bastante a história de vida dele, mas eu não sou uma pessoa que está sempre lá nas lives, que faz parte do chat e tudo mais. Mas mesmo assim, quando eu vi esse acessório que ele estava utilizando, eu, assim, me estalou uma coisinha aqui dentro da cabeça. Eu pensei, meu, eu preciso construir uma coisinha dessa daqui para mim, entendeu? Só que eu quero que seja feita com placa de circuito impresso e eu quero que brilhe e eu quero que fique super bonito e que seja um acessório que eu possa usar em todas as minhas lives também. E foi onde surgiu, daquele projeto, essa plaquinha aqui. Essa plaquinha aqui é uma placa de circuito impresso, só que com o formato da Twitch e a ideia é que a gente possa construir aqui atrás, né? Colocar os LEDs, uma fonte de energia, e poder ligar e desligar ela utilizando essa área da placa aqui, que é um sensor de toque capacitivo. E daí, quando a gente acender os LEDs, a ideia é que essa parte aqui da placa se ilumine. Então, vocês já acompanharam o momento onde a gente estava idealizando e construindo o projeto dessa placa, e agora é o momento de a gente finalizar, de fato, essa placa fazendo a montagem, verificando se está tudo certo e podendo desfrutar da beleza de utilizar um badge personalizado feito de placa de circuito impresso. E o vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com ótimo custo-benefício. Foi com eles que eu fiz a maior parte dos projetos de placas de circuito impresso que eu construí junto com vocês em 2021, e foi com eles que eu mandei fabricar esse último lote de placas de circuito impresso. Durante essa série de vídeos montando placas de circuito impresso, vocês vão conseguir perceber a qualidade do serviço que eles entregam. Então, eu estou deixando o link deles aqui na descrição para que eu possa tirar os seus projetos da gambiarra, tirar os seus projetos da protoboard e construir placas de circuito impresso para os seus projetos também. Agora, bora para a bancada, que eu até consegui posicionar a câmera de um jeitinho especial para que dessa vez vocês consigam acompanhar a montagem deste bed. Então vamos lá, vamos começar a organizar nossa bancada para fazer essa solda. Vou pegar essa plaquinha aqui de pertinho, então, para mostrar para vocês. Gente, essa plaquinha aqui, ela está muito bonitinha, mas uma coisa que eu já notei é que os acabamentos que a gente faz, esse efeito aqui de colocar, de trabalhar com as camadas, ele pode trazer, às vezes, alguns errinhos. Acho que vocês conseguem notar que essa parte aqui do branco, ela não ficou tão perfeita. Isso porque a gente está utilizando a camada de escritas, que normalmente é utilizada para fazer escritas tipo essa daqui que a gente fez, está vendo? Tipo a assinatura da nossa placa aqui, então ela não é bem para ser utilizada para pintar uma área da placa. Acho que vocês já viram esse efeito aqui acontecendo. Deixa eu pegar aqui o Arduino Uno. Aqui, esse daqui é o meu Arduino Uno. E o Arduino Uno original, ele também tem essa camada aqui. E dá para perceber meio que o mesmo efeito, ele não tampa 100%. É claro que fica muito legal, o efeito ele fica bonito, mas eu acho que como essa camada, ela não é feita justamente para pintar uma área, ela está por cima de uma outra cor. Então, acho que é normal ela ficar meio que translúcida. Estou sendo muito crítica, gente? Não sei se eu estou sendo muito crítica ou não. Mas mesmo assim, ficou bem legal, né? O efeito ficou legal, mas acho que quando eu estava projetando, eu imaginei que ele ia tampar. e nem me toquei de verificar como que esse efeito iria funcionar com o Arduino, né? Tipo, o Arduino já é uma placa pronta, foi feita em uma outra fábrica, provavelmente não foi feita na mesma fábrica que eu mandei fabricar as minhas placas, mas mesmo assim, ele traz esse efeito que dá para ver um pouquinho da cor. Mas eu acho que eu só estou sendo muito crítica mesmo, porque ficou muito bonito, muito bonito mesmo. Bom, vamos lá. Projetinho cheio de gambiarra aqui. Isso aqui vocês vão ficar sabendo em breve do que se trata, gente. Até quem está acompanhando as lives lá na Twitch e sabe do que se trata, pode deixar aqui nos comentários também, se tu sabe o que é aquele projeto ali que a gente está desenvolvendo em conjunto. Bom, vamos lá. Essa plaquinha aqui, a ideia é que quando a gente aperte nesse botãozinho aqui, nessa área da placa, esses olhinhos aqui se iluminem. Então a gente tem aquele mesmo sensorzinho que a gente tinha lá no brinco, que é o sensor de toque capacitivo. E aqui, o que é diferente nessa placa, é que eu estou utilizando um efeito que eu nunca tinha utilizado antes, que é de deixar uma parte da placa só na fibra. Então eu tirei todas as camadas que compõem a placa de circuito impresso, deixei apenas a fibra de vidro. E a ideia é que a gente encoste o LED o mais próximo possível aqui dessa área para que a gente possa conseguir esse efeito translúcido, para que a luz do LED bata nessa parte aqui e passe para a parte da frente. Eu conheci esse efeito na internet mesmo, observando projetos, principalmente dos gringos, né? Tem uma galera fora do Brasil que faz bastante placas de circuito impresso mais artísticas. E eu vi isso daqui acontecendo em uma das placas e a gente foi durante as lives lá tentando encontrar que efeito era esse, como que fazia, e a gente chegou nesse teste aqui. Vamos lá. Vou começar a montar a placa e vou dando os feedbacks para vocês do que está acontecendo por aqui. Prendi a placa aqui nesse meu suporte. Já dei o feedback para vocês sobre esse suporte, né? Eu fiz um vídeo fazendo o open box dele e, bom, vocês sabem que eu estou gostando muito desse suportezinho aqui ele fica muito firme. É muito legal principalmente para as plaquinhas que tem um formato bem diferente. Então ele fica bem firme, dá para a gente fazer a solda aqui tranquilamente, né? Com tudo bem seguro, tudo bem preso. Mas eu queria que essa bancada aqui, né? Essa área aqui, ela fosse maior. Porque pode não parecer aqui no vídeo, mas é uma área bem pequenininha, né? Porque a minha placa é pequena, por isso que parece que tem bastante área. Mas eu queria que ela fosse um pouquinho maior. Essa é a minha consideração até o momento. Vamos lá. Ó, gente, dessa vez eu consegui posicionar bem, né? A câmera para gravar para vocês. No último vídeo que a gente fez o solda e fala, inspirado no Maqui e Fala das Blogueiras, vocês tinham comentado para mim, né? Poxa, eu queria ver por cima, né? Tipo, eu queria ver a solda mesmo. Pois é, com a minha câmera normal eu não estava conseguindo posicionar muito bem. Isso tudo aqui na bancada. Mas agora, gente, eu recebi um Zenfone 7 lá da Asus para mim testar. Eu vou ficar um mês com esse smartphone e é com ele que eu estou fazendo esse vídeo. Eu estou achando que está trazendo um resultado bacana aqui no nosso setup, né? O Zenfone 7 é aquele celular que flipa a câmera. Coisa mais bonita, coisa mais maravilhosa. Eu estou conseguindo posicionar ele nos pontos mais bacaninhas aqui para fazer os vídeos para vocês e para as lives também. Então, a gente vai ter lives na bancada, né? Trabalhando com essa posição aqui que está super legal. Estou gostando bastante porque está agregando no meu setup. Nós vamos começar aqui, então, pelo padzinho de bateria e como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, né? Infelizmente, a gente desenhou o pad de bateria trocado. Isso foi um grande erro, mas não é tão crítico assim, já que a gente consegue mesmo assim fazer a solda aqui sem problemas. É só inverter mesmo esse pad de bateria. Infelizmente, ele não tem aqui o desenho de uma maneira que a gente não consiga montar caso estivesse ao contrário, né? Não é todo componente eletrônico que dá para fazer isso, não, né? Que tu coloca ao contrário, o desenho pede ao contrário e ainda dá para usar. Foi sorte mesmo. Ou azar. Na verdade, foi incompetência a gente ter desenhado errado, né? E depois, é um pouquinho de sorte do componente permitir a gente fazer isso. mas, ok, né? Para os próximos, melhore, Júlia. Para os próximos, melhore. Vamos melhorar, galera. Vamos melhorar. Vale tudo certo. Ok. Pede de bateria no lugar. Esse foi fácil. Um dos componentes mais fáceis para soldar aqui nessa placa porque, gente, os componentes disso aqui são todos muito pequenininhos. Já estou com dor de cabeça antes de começar. Estou nada. Estou bem de boas. hoje. Vamos fazer essa solda bonitinha aí. Vamos lá. Vou pegar os outros componentes eletrônicos que a gente vai utilizar. Próximo, transistor. Estou utilizando o BC817. Esse transistor aqui. Ele é bem pequenininho. Já compartilhei com vocês aqui para projetos com LEDs. Gosto muito de utilizar este Part Number que eu acho que ele que ele é bom. Ele funciona bem. Vocês também são assim? Quando eu encontro um componente eletrônico que funciona para um projeto, para um caso, eu tento reaproveitar para todos, né? Para todo caso, todo negócio, todo projeto, utilizar o mesmo. Então, todo projeto que eu preciso acionar LED com transistor, eu utilizo esse mesmo transistor aqui que é um que eu já conheço, é um que eu já tenho, já está na minha biblioteca. Ele é um componente bem baratinho, bem bonitinho, funciona muito. Então, acaba que seguimos sempre com o mesmo. Vocês também são assim? Vocês têm, tipo, a bibliotequinha de vocês com os componentes favoritos? Eu tenho os meus por aqui. Vamos lá. Ó, minha solda não está bonitinha? Normalmente, minha solda fica muito bonitinha, né? Vocês sabem, mas quando eu estou gravando, eu sempre fico com umas posições aqui que não me favorecem muito bem, né? E daí, a solda não fica mais tão bonitinha, mas, ó, passando um pouquinho de pasta de solda, o negócio já fica bem bonito, bem brilhante, bem maravilhoso. Depois eu dou um zoom, bem bonito, para vocês julgarem a minha solda, que eu sei que vocês gostam de julgar a solda alheia, né? Ai, povo, para olhar o negócio e... Ai, tem uma bolotinha ali. Tire a bolotinha, Xulia. Gente, vocês, assim, vocês criticam, mas eu tenho certeza que a solda de vocês é toda embolotada. Falo, 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 mas no final, né? Né, ô sommelier de solda? Deixe nos comentários, você é um sommelier de solda ou não. Que gente, olha, a solda bonitinha aqui, profissional da solda e ainda tem gente para criticar a solda. Ah, por favor. Mas tudo bem, gosto que vocês, eh, deem as dicas de vocês para eu melhorar aqui as coisinhas, né? Vamos lá. Próximo componente, TTP-223, é o sensor touch, que vai nessa partezinha aqui da placa, para que a gente possa fazer ali o controle do botãozinho, né? Do sensor digital capacitivo. Esse sensorzinho aqui, ele é pronto, né? A gente pode ler ali, pega aí na internet o datasheet dele, TTP-223, tu vai encontrar informações de como que tu faz ali o circuitinho para botar na tua placa também, para utilizar ele também por aí. É um componente bem legal, assim, para a gente fazer as plaquinhas, fazer esse sensorzinho de touch, esse negocinho, essa coisa linda que a gente gosta, né? Gostamos desse efeito, nos agrada muito. Deixa eu ver aqui certinho, no meu arquivo, qual que é a polaridade desse sensor, como é que a gente tem que ligar ele. Só um momento, o chat. Aqui pronto, já peguei para qual lado ele precisa estar virado, porque tem polaridade, né? Se a gente liga ao contrário, pode queimar o componente e a gente fica triste, não queremos queimar os componentes. Olha, gente, para fazer os componentes bem pequenininhos assim, olha o que eu gosto de fazer. Eu gosto de passar a solda nos pads, tá vendo? Eu já passei ali, solda, ele já está bom. Está bem estanhado. Depois, eu pego aqui o componente, que ele é muito pequenininho. No vídeo, acho que no vídeo anterior vocês não conseguiram nem ver, né? Vocês veem como essa nova câmera aqui do Zenfone 7 está agregando parada aqui. Nossa, o negócio está bonito. Ó, vou posicionar aqui. Como tem bastante pasta de solda, ele já fica meio que grudado ali, né? Fica meio pegajoso. Vou deixar aqui. E agora, eu vou vir com o soprador térmico. E eu venho com ele bem quente. Estou colocando ele aqui, ó, em 330 graus. E com a velocidade do ar, a mínima possível que tiver no teu soprador aí. Se tu conseguir, se o soprador permite que tu controle a intensidade do ar, deixa no mais baixo impossível. Porque como o componente é muito pequeno, se tu deixa o ar muito forte, ele vai sair voando o negócio. Vai perder o componente. Péssimo. Estou falando isso porque eu já fiz várias vezes. Sou especialista, né? Nesse negócio de perder componente e tal. Vamos lá. Agora eu vou empurrando ele aqui. Ainda não está bem quente, ainda não grudou, então. Continuamos aqui. Já está começando a derreter agora. Solda. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas a solda ficou... Ele já amoleceu e já conseguiu grudar ele aqui. Agora eu vou apertando ele aqui. Tiro o soprador, mantenho apertado mais um pouquinho para ele não sair do lugar. E pronto. Está bonito. Mas daí tu pensa assim, será que está bonito mesmo? Será que está soldado mesmo? Porque às vezes quando a gente solda os componentes assim com o soprador, ele encosta uma perna e outra encosta, mas não de fato prende, né? Então, a técnica é a seguinte, taca mais um pouquinho de pasta de solda aqui, ó. Está vendo? Besum também o componente. Você está vendo que a placa está toda amarelada já, né? Depois a gente limpa, gente. E depois vem aqui, ó, com o teu estanho e o teu ferro e vai penteando. Aqui, ó. Esses pedezinhos aqui. Pronto. E também observa bem se não tem nenhum componente grudado um no outro, nenhum curto-circuito. Aqui eu sei que na imagem vocês estão vendo que parece que tem, mas não é solda, é a pasta que está entre um pé de outro. Então, vou fazer aqui do outro lado também. Ok. Vocês viram que para soldar esse componente aqui eu baguncei todos esses cristal em volta, né? Por isso que eu coloquei ele primeiro, ó. Porque acabou que o capacitor aqui também ficou com uma bolinha de solda. Já vou limpar. Resistor aqui também. Se tivessem componentes em volta, principalmente quando a gente faz com o soprador térmico, tem a possibilidade de acabar arrancando o componente que está do lado. Então, coloquem os componentes mais difíceis. Primeiro, né? Principalmente os menorzinhos, assim, se eles estão próximos de outros componentes. Uma diquinha, diquinha da blogueirinha para vocês. Ok. Componente colocado, agora eu vou colocar o capacitor e depois os resistores. Vou deixar os LEDs por último. Esses LEDs aí, gente. Oxi. Ai, é muito difícil botar esses LEDs, eles são muito pequenininhos. Já vou mostrar para vocês. Mas são, são tristes. São tristes. Ok. Capacitou. Capacitou que eu estou utilizando para esse aqui é o capacitor bem... Aqui, ó. 22 pico fara. Ih, acabou. Acabou. Vou ter que repor. Calma aí. Deixa eu... Deixa eu pegar mais desse componente aqui. Pronto. Já estamos com mais componentes na minha caixinha. Vamos pegar eles e continuar. Agora, os pés já estão estranhados, né? Porque ele acabou vazando ali do outro, né? Do... Acabou manchando, vamos dizer assim, do outro componente que a gente estava ali. Aí acaba ficando mais difícil, tá vendo? Porque fica com uma... Um dos pés fica mais levantadinho, mas a gente consegue ir arrumando esse daqui. Esquentando de um lado, de outro. Também dá para colocar, né? Direto com o soprador, mas... Acho que dá muito trabalho botar todo o componente com o soprador. Só quando, tipo, tu tem o... Aquele negocinho que tu bota em cima da placa, passa toda a pasta de solda, posiciona os componentes e depois passa o soprador em tudo. Eu... Eu não lembro como é que é o nome. É tipo um template, mas o nome não é template. É o mesmo nome do... Que se usa para fazer estampa de... De blusa. Daqui a pouco eu lembro para vocês, daí eu falo aqui. Caso vocês queiram pesquisar também. Ó, hora dos resistores. Eu vou utilizar para esse projeto aqui um resistor bem baixinho. Utilizar, acho que o cento e... Colocar os LEDs. Deixa eu ver aqui. Sem... Sem homens. Tá ótimo. Sem homens. Vai estar perfeito. Vou inserir os componentes aqui. Os resistores. Gente, me contem aqui nos comentários o que que vocês estão fazendo enquanto vocês assistem meus vídeos. Vocês estão trabalhando? Vocês estão soldando também? Vocês estão desenvolvendo os projetos de vocês? Quero saber que eu gosto de assistir vídeos no YouTube enquanto eu estou trabalhando também. Enquanto eu estou soldando aqui os eletroblocks, as placas, eu sempre deixo algum vídeo rolando. Eu quero saber se vocês também fazem isso. Porque as pessoas quem eu sigo, assim, quem eu gosto de assistir os vídeos, eu sinto que eu estou trabalhando com essas pessoas, entendeu? tipo, eu sinto que elas fazem parte do meu dia de trabalho. Por mais que, ok, só ela está falando comigo, eu sinto que a gente está aqui trocando uma informação. Quero saber se vocês se sentem assim também enquanto vocês assistem meus vídeos. O que vocês estão fazendo enquanto vocês estão assistindo o vídeo? Me contem. Caso você esteja no banheiro, não me conte, viu? Só deixe um comentário pra quem vai comentar alguma coisa aqui que realmente não seja tão íntima da vida de vocês, né? Não vai... Ai, tristeza! Vocês estão vendo que pra botar esses resistores aqui eu estou manchando vários pédizinhos, né? Estão do lado ali. Tudo bem, depois a gente arruma isso tudo. Depois a gente dá um jeitinho. Ok. Agora eu acho que é a hora... A hora do sofrimento, é a hora de colocar os LEDs. Eu vou mostrar pra vocês porque que isso vai ser um sofrimento. Um sofrimento triste e intenso. Se bem que eu estou com uma ideia diferente. Ó, vou mostrar pra vocês porque que isso vai ser difícil. Eu já montei essa plaquinha aqui pra fazer os testes. e olha o tamanho desses LEDs. Eles são muito pequenininhos. Tudo bem, né? A placa, ela está toda... Gente, isso aqui foi a primeira que eu montei só pra testar, né? Vamos lá. Por isso que ela está toda suja, toda feia, né? Esse projeto aqui tem que ficar melhor. Até porque a gente estava verificando aqui o que tinha dado de errado. Então eu vou mostrar pra vocês. essa versão aqui, vocês estão vendo que a gente consegue ver os LEDs aqui, ó. Eu não achei que ele iluminou tão bem, tanto quanto eu queria. Esse LED pequenininho aqui ele deu muita dor de cabeça. Então com vocês aqui eu queria fazer um teste diferente. Ao invés de colocar um LED desse aqui que a gente colocou, vamos colocar um LED tamanho maior, um 50-50, mas de fato ele é invertido. Eu quero fazer esse teste. Não sei se vai funcionar, mas eu acho que a gente pode fazer esse teste em conjunto. Vamos lá. Eu vou deixar esse aqui do lado só pra mim ver a polaridade dos LEDs, né? Então eu vou deixar ele meio que aqui, pode ficar desligado. E vou pegar um LED 50-50, que é um LED bem grandão, pra gente poder fazer esse teste aqui, ó. Eu queria botar ele assim, ó. Tão vendo? Esse aqui é o LED, vendo que a área dele é bem maior, aí eu queria colocar de fato ele invertido. Colocar ele assim, ó. E soldar ele assim. Eu acho que vai dar certo. Eu vou ter que fazer uma gambiarra, né? Mas eu acho que vai dar boa. Ó, eu tô com uns negocinhos aqui que eu acho que vão ajudar, ó. Tipo, esses esses negocinhos aqui, ó. Eu acho que eu consigo usar pra pra soldar ele ali. Não sei, vamos lá. Vamos tentar. Se funcionar, vai dar boa. Se não funcionar, vai dar ruim, mas daí a gente coloca o outro ali e finge que nada aconteceu. Pode ser? Bom, vamos lá. Eu vou posicionar ele aqui assim. Eu acho que eu já fiz caquinha ali no de cima, né? Depois a gente resolve. Porque eu tenho que posicionar de fato ele ao contrário, ó. Tu já deve ver aqui a polaridade? Porque se não, a gente já bota ao contrário e já bota ruim também, né? Ó, já tava botando... Ai, ai, ai. Já tava botando real ao contrário. Não ia funcionar. Vamos botar ele assim. Desse jeito aqui, ó. É desse jeitinho que eu preciso prender ele, ó. Ao contrário. Como é que eu vou prender ele aqui, meu Deus? Vou fazer uma adaptação aqui. Utilizando esse... Esse padzinho aqui e vou ver o que eu consigo fazer aqui. Vou mostrar pra vocês a gambiarra que eu fiz aqui, ó. mais ou menos isso daqui que eu pretendo colocar aqui no brinco. Eu meio que trouxe aqui com... com esse... com esse metalzinho aqui que é tipo a sobra dos padzinhos de uns componentes que eu tinha aqui. Aí eu soldei aqui atrás e enrolei pra frente. Eu vou fazer isso aqui junto com vocês pra vocês entenderem a vibe desse artesanato milenar, né? Porque isso aqui tá digno de... né? De uma arte contemporânea isso aqui. Um museu de arte. Um negócio tão incrível quanto isso aqui. Aí, a ideia é soldar ele ao contrário. Soldei dois aqui. Vão funcionar? Não faço ideia. Mas continuamos. Acho que ele vai na real, né? Então, ó. Mostrar pra vocês aqui como é que eu tô fazendo porque vai que vocês têm interesse em fazer em casa também. Seguir esse tutorial maravilhoso. Vamos lá, ó. Eu soldei esses dois padzinhos aqui. Esse daqui eu tirei de resistores que eu tinha aqui. E agora eu vou meio que, ó. Trazer pra frente. Tá vendo? Assim, ó. Puxa assim pra frente. Assim, ó. Ó que bonito. Meu Deus. Vai dar certo? Não faço ideia. Mas a esperança, né? A esperança, como dizem, é a última que morre. Ok. Eu trouxe pra frente. Agora eu vou cortar o excesso. No final, se essa ideia desses LEDs aqui maiores derem certo, vai ser bom, porque vai ter dado certo, mas vai ser um pouquinho decepcionante, porque a gente fez o circuito ali da plaquinha para o outro LED e daí esse daqui não fica tão bonitinho, bonitinho ali, né? mas é assim, é um pouquinho normal quando a gente tá fazendo um projeto ui, caiu, um projeto pela primeira vez, assim, que daí a gente acaba tendo alguns insights e colocando os componentes assim, só depois que a placa tá pronta mesmo, né? Então não tinha muito como a gente saber também, né, qual que seria o melhor caso. Vamos lá, então agora eu vou mostrar pra vocês como que eu vou soldar esse daqui aqui, vai ser mais fácil do que parece, porque daí eu uso soprador térmico, você tem que ver certinho a polaridade de como que tem que conectar, deixa eu ver aqui. Vamos lá, isso aqui é quase uma cirurgia, né? Olha, os negócios são tudo pequenininhos, tudo sensível, tentando fazer tanta gambiarra. tentar, né? Vamos começar, então. Ok, mais ou menos isso. Nossa, essa placa tá... Ai, ai, ai. Tá sofrida, hein? Tá sofridinha, hein? Mas, em minha defesa... Nossa, caiu! Em minha defesa, ela fica com um aspecto pior quando ela ainda tá suja, assim, por causa do resíduo da solda. Depois, quando a gente limpa, ela não fica com uma presença tão péssima assim. Espero eu, né? Estou apostando nessa. Bom, nesse aqui ficou grudado, a gente vai ter que fazer aí uns ajustes. Esse aqui a gente vai ter que botar de novo, ele não grudou ali. ai, nossa, esse aqui não tá indo de jeito nenhum. Não tá querendo grudar aqui. Teimoso! Tentar grudar com o ferro de solda mesmo. Ai, ai, tá uma gambiarra? Tá uma gambiarra? Mas, uma coisa que vocês não podem negar é a minha habilidade em fazer uma boa gambiarra. Porque, assim, isso aqui é uma gambiarra profissional, não é qualquer gambiarra, sabe? Como vocês bem sabem, eu sou formada em gambiarrologia. essa ciência incrível que nos salva todos os dias, que nos permite fazer nossas ideias se tornarem realidade por mais insanas e esquisitas que pareçam. Então, sim, gambiarra é muito mais do que um monte de fio, cola quente pra colocar as coisas no lugar. Não, 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 não. Cambiar a recultura. É um estilo ninja de ser. Caso você nunca tenha tentado, recomendo. Recomendo. o que já me salvou muitas vezes. E essa, acredito que será mais uma. Nossa senhora, tá muito feio isso aqui. Eu só tô triste porque tá ficando feio. Porque, só por isso mesmo. Porque se tiver funcionando, ok, mas depois, tipo, a próxima versão tem que ficar um pouquinho mais bonitinho, porque eu não gosto quando os hardwarezinhos ficam feios, sabe? Tenho que fazer mais um ajustezinho nesse outro aqui, né? Botar um pouco mais de estranho pra garantir que tá grudado. Acho que tá... Tá bacaninha. Vou botar desse lado aqui também. Não tenho certeza se esse lado aqui vai funcionar perfeitamente. Gente, eu sei. Nossa senhora, tá muito feio isso aqui. Ai, não. Vou ter que limpar antes da gente começar a testar. Mesmo que não vá funcionar, a gente tem que fazer de novo. Vamos lá. Vou escovar um pouquinho essa placa. Na real, eu devia ter limpado pelo menos essa parte aqui amarelada assim que eu terminei de soldar. Eu fiquei esperando muito. E... Aí depois ela fica meio manchadinha, sabe? Principalmente na placa, na parte da placa que é branca. Fica muito aparente. Talvez alguma coisa vai ficar amareladinha porque eu vacilei. Daí depois, quando a gente esquentar ela de novo, eu limpo. Vocês estão pensando, né? Meu Deus, que pessoa doida botar sabão e esfregar a placa. Calma, gente. É com álcool isopropílico isso daqui. Eu posso esfregar a placa assim, ela não danifica não, tá? Aqueles vídeos que vocês veem na internet, sabe? As pessoas dando banho em placa, esfregando, não sei o quê. Gente, é com material que tu pode fazer isso. Não se preocupe. Não se preocupem. A pessoa não tá ficando doida. Nossa, vacilei muito em não ter limpado antes. Olha só como ficou agora, tá vendo? Daí agora a gente pode esperar isso daqui secar bem porque ela vai virar tipo uma resina e a gente consegue meio que arrancar ela aqui. Viu que teve? Até só no plachê, né? Pra mostrar pra vocês. Tem outra coisinha aqui nessa placa. Eu preciso fazer uma ligação entre esse e esse aqui que também foi uma trilha que faltou. Então já sim, bora fazer essa gambiarra também. Esse projeto está orientado a gambiarras, né? Por isso eu sempre guardo essas sobrinhas assim desses pezinhos de componentes porque isso aqui ajuda muito. Quando a gente sabe que bota na protoboard um resistor ou alguma coisa ou usa em algum projeto aí tem que cortar as perninhas dele pra caber direitinho. Aí depois eu guardo essas que são as perninhas, né? De resistores, LDR também. Sempre sobra. Ele é sempre bom de usar. Diquinha, né? Diquinha da blogueirinha, né? Eu acho que a outra versão ela está mais bonita atrás. Ó, vou comparar aqui com vocês. Acho que ela está mais bonita atrás, né? Com esses LEDs menores. E no final esse aqui deu tanto trabalho quanto aqueles outros ali. Então não se enganem, não. É porque o LED é maior que ele deu menos trabalho porque a gente teve que fazer uma gambiarrinha nele. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Ah, só um funcionou? O que que está acontecendo? Não. Ah, esse aqui não está conectado direitinho. Falta uma pontinha de solda nesse aqui. Vamos ajustar. Vamos ajustar assim. Vamos ver. Ixi, mesmo assim não funcionou? Não! O que que aconteceu? Deixa eu ver aqui. Quem sabe são os resistores. E agora sim. Ok. Acendeu esse lado, esse, mas esse aqui nenhum sinal. vamos ver o que que eu posso fazer. Acho que eu preciso tirar os resistores ali. Eles não estão muito muito bons para esse tipo de LED aqui. Eu vou tirar todos e só vou fazer um um curto aqui. Esse LED aqui, ele realmente não acendeu. Mas eu acho que pode ser que o LED deu problema mesmo. Eu vou colocar outro. Vou substituir aqui. Pronto, gente. Fiz a troca aqui do LED. Realmente era ele que estava dando problema. E agora olha só que coisa mais linda. Liga e desliga. Nossa, esse sensor de toque ele é sensacional. Agora eu vou ver se eu encontro ali uma pilha novinha porque essa daqui já está meio fraquinha, ó. Aí a gente já não consegue ver um negócio tão bonito. Deixa eu pegar uma pilha novinha. Calma aí. Gente, eu procurei ali a pilha. Vou ficar devendo para vocês uma pilha mais potente. Mas aí depois vocês aparecem lá em live que eu vou estar usando já vou ter uma pilha mais bonita, mais poderosa. Ah, não. Agora eu vou ter que usar isso aqui toda live. Que coisa mais linda. Olha, eu estou tirando aqui removendo as sujeirinhas. Estão vendo? Depois que seca um pouquinho porque o que deixa essa sujeirinha aqui na verdade é uma é tipo uma uma resina sei lá que vem junto com o estanho quando tu aquece o estanho ele vai soltando também esse amareladinho. E quando a gente está trabalhando com placas brancas isso fica muito aparente. Então tem que limpar depois para ficar bonitinho. Aí é a paciência, né? Vai botando, vai escovando vai ficar bem limpinho. Mas com álcool coiso e opropílico sai muito bem. Ele está fazendo essa espuminha aqui gente porque eu botei um pouquinho de sabão também para tirar essa resina para dar uma ajudada boa. Vamos para o look close final dessa plaquinha aqui. Vou ligar ela aqui. Só com uma mão é difícil. Ela liga e desliga aqui no sensor de toque capacitivo e é assim que ela ficou gente. Nossa, está sensacional. Só vou ficar devendo para vocês mesmo uma pilha um pouquinho mais potente. Tem um LED ali mesmo que está tristinho. Ele está tendo que trabalhar com pouca energia. Mas quando a gente colocar a pilha novinha daí ele fica bem preenchido, bem bonito. Mesmo assim eu acho que está muito legal. Olha só. Nossa, ficou show demais. Estou apaixonada por esse projetinho. Mostrando aqui para vocês. Então nós temos duas opções desse projeto. Uma utilizando os LEDs pequeninhos que eu acho que eu vou acabar mantendo, gente. Essa ideia aqui dos LEDs menores. Essa daqui eu achei que deu muito trabalho e o efeito não deu. Não ficou tão mais assim. Eu acho que o que a gente pode fazer para os próximos projetos é colocar mais um LED aqui entre eles, sabe? Ter seis LEDs em cada olhinho. Vou trocar aqui a bateria para mostrar para vocês ela funcionando nessa daqui. Vamos colocar aqui. Então ela fica assim e desse lado fica assim. Então quando os LEDs estão, quando a bateria está fraca ele fica bem pequenininho mesmo. Mas quando a bateria está 100%, assim, está novinha, ele fica bem preenchido também. Ficou igualzinho ao outro. Só que esses LEDs são menores. E também a corzinha desse LED é diferente, né? Esse daqui é um warm LED. Eu acho mais chique, sabe? Esse LED que ele é mais amareladinho e aquele ali, esse outro aqui é um LED mais branquinho, né? É o cold white. Esse daqui é o warm white. Ah, eu gosto mais desse daqui. Mas e aí? Me fala. Tu gostou mais de qual versão? Da gambiarra que a gente construiu hoje ou desse daqui que no caso era o projeto original? Eu, por enquanto, vou ficar com esse daqui. mas para as próximas versões eu vou colocar mais um LED aqui. Já vi que esses LEDs aqui eles são bem pequenininhos e eu preciso que esse negócio fique bem preenchido. Então a maior quantidade de LEDs aqui dentro melhor. Foi essa conclusão que eu tirei nesse projeto aqui. Mas me conta. Me conta o que que tu achou. Porque eu tô apaixonada. Não sei se tu tá tão apaixonado quanto eu nesse projeto aqui. mas eu tô muito apaixonada. E é isso aí. Agora eu tenho as duas plaquinhas aqui. E é assim que ficou a nossa maravilhosa plaquinha. Agora eu posso finalmente colocar ela aqui. vai ficar super especial. Acho que vai ficar um acessório muito legal. Agora sim meu povo. Nossa. Tô passada. Tá muito bom isso aqui. Nossa tá muito legal. Ok. Twitch já pode me chamar para as conferências e para as palestras porque o acessório eu já tenho. Gente tá muito bacana. dá para ligar e desligar. Ai que bonitinha. Próximo passo. Qual que é o próximo passo? Acredito que vocês já estão sentindo qual que é o próximo passo. Eu acho que assim a próxima evolução desse projeto aqui além de corrigir todas as gambiarras que fizemos. Bom o que a gente pode fazer é evoluir esse projeto para que vocês possam controlar ele pelo chat. Eu acho que é uma boa ideia porque a gente pode inserir esse componente aqui que se chama ESP01 tá vendo? Ele é bem compacto bem pequenininho talvez a gente consiga inserir atrás essa plaquinha para fazer com que vocês possam interagir com esse bed. Imagina toda vez que vocês dão um sub no canal o bedzinho brilha. Ai que perfeição já gostei dessa ideia. Se tu tiver também outras ideias do que a gente pode fazer com esse bedzinho já me conta aqui. Deixa eu até ver eu acho que o ESP nossa cabe aqui tranquilo cabe tranquilo aqui atrás olha só para a gente posicionar ele assim ou assim de ladinho tá vendo? Não vai nem mudar o tamanho ela vai continuar pequenininha assim eu achei esse tamanho aqui bem bom eu não queria modificar o tamanho então nossa chat olha só vai ficar incrível vai ficar incrível isso aqui é uma atualização que a gente vai poder fazer então em 2021 projetos não calma aí 2021 foi o que a gente tava agora em 2022 projetos para 2022 deixe suas sugestões aqui no chat porque o ano tá acabando e a gente precisa de novos projetos apesar de que a nossa lista de projetos já tá por aqui e eu tô até preocupada se a gente ia conseguir finalizar tudo esse ano né ai 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 mas tudo bem projetos para 2022 talvez atualização do nosso bed gente gostaram do projeto de hoje eu gostei muito de compartilhar com vocês gostei também de fazer esse solda e fala né a gente pode ir conversando enquanto eu vou fazendo a solda vou passando algumas diquinhas para vocês e espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo e deste vídeo também um beijo para vocês a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau tchau